Vem de lá Chegou em cima da hora De azul e branco e o manto de uma da senhora Chegou em cima da hora Chama! Nunca foi sorte, sempre foi macumba A vovó cega ele, cega todo mundo original Vem chegando a azul e branco de cavalcante Pelas comunidades da primavera Canta em cima da hora Vem com tudo, me escola Eita amor pra dar felicidade, meu Deus Eu vou te dar essa maltaça pra falar tudo o que penso É falsa, é falsa É falsa a liberdade no momento Ainda sentam as feridas da chibata Tô dos meus rás Quando o meu corpo era alto do meu soco Às vezes tens a alma que não se culpou Na pera é minha identidade Machado! Machado de Xangô A luz da verdade Fale o balanço! 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 O que é que tem? O que é que tem? Fale o balanço! 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 Viva do cheiro Mãe de tanta liberdade Até o amanhecer Minha mulher Minha mulher Minha mulher Em cima da hora Viva do cheiro Mãe de tanta liberdade Até o amanhecer Minha mulher Minha mulher Obrigado meu pai Esperança eu sou Sorte é sorte Macumba é macumba Ha ha ha